Oi gente, boa tarde, meu nome é Dênia Gabriela, sou professora e dançarina de danças urbanas e vou dar pra vocês aqui agora uma aula de UEC, do projeto Cultura na Rede do município de Paranaguá. Tô gravando esse vídeo no dia 14 de dezembro de 2020. Vamos começar a aula com alongamento, em seguida um aquecimento e no final vou montar pra vocês uma coreografia, vou montar com vocês uma coreografia de UEC. Os passos de UEC são bem firmes e rápidos, o alongamento e o aquecimento vão ser super importantes nessa aula porque é uma dança que exige muito do nosso corpo, muita força e firmeza nos movimentos e os músculos precisam estar bem alongados e aquecidos pra não ter nenhum problema, né, pra não causar nenhuma lesão. Essa dança pode estar sendo feita de salto, né, ou você pode usar algum outro calçado também. Aqui no caso eu optei por gravar sem sapato, que eu tô com o pé machucado e porque eu me sinto mais confortável também pra gravar a aula aqui pra vocês. Como é por um período maior, eu optei por gravar sim, mas você pode, se você já tiver o hábito, né, de usar salto, já estiver acostumado, você pode fazer de salto. Se não, você pode fazer de tênis ou até mesmo descalço pra não correr o risco de causar nenhuma lesão aí no seu pé. Ok? Então vamos começar a aula, eu vou soltar a música e é só vocês repetirem tudo que eu estiver fazendo. E é só vocês repetirem tudo que eu estou fazendo, né, eu vou fazer de tênis ou até mesmo, né, eu vou fazer de tênis ou até mesmo, né, eu vou fazer de tênis ou até mesmo, né, eu vou fazer de tênis ou até mesmo, né, eu vou fazer de tênis ou até mesmo, né, eu vou fazer de tênis ou até mesmo, né, eu vou fazer de tênis ou até mesmo, né, eu vou fazer de tênis ou até mesmo, né, eu vou fazer de tênis ou até mesmo, né, eu vou fazer de tênis ou até mesmo, né, eu vou fazer de tênis ou até mesmo, né, eu vou fazer de tênis ou até mesmo, né, eu vou fazer de tênis ou até mesmo, né, eu vou fazer de tênis ou até mesmo, né, eu vou fazer de tênis ou até mesmo, né, eu vou fazer de tênis ou até mesmo, Tchau. 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 Fizemos o aquecimento e o alongamento e agora eu vou começar a passar pra vocês alguns passos do hack. Vocês podem deixar a mão tanto assim, como se estivessem segurando alguma coisa, ou você pode deixar assim os dois dedos juntos e o resto aqui fechado. Todos os movimentos que nós vamos fazer são firmes, precisos e nunca, tipo, frouxo aqui, tá? Vai ser sempre firme. Tudo bem firme aqui, o cotovelo sempre firme em todos os passos. Meus cotovelos estão firmes, as minhas mãos também, tipo, eu nunca tô mole. Eu sempre tô firme e sempre aqui, ó, com postura, tá? Nunca vai ser assim, desleixado, vai ser sempre aqui, ó, que é uma dança firme, elegante, sexy, então vai ser sempre na pose, beleza? Vamos começar, eu vou mostrando pra vocês os movimentos, os passos mais comuns que vocês façam igual a ele, beleza? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Desceu, rodou. Desceu, rodou, bateu. Desceu, rodou, bateu. Com as duas mãos. Desceu, rodou, bateu. Desceu, rodou, bateu. E aí a gente vai aumentando a velocidade assim por diante. No nível mais complexo, a gente vai adicionando também as pernas em todos os movimentos, tá? Só que como é uma aula mais básicos, pra vocês conseguirem acompanhar aí, vamos ficar mais básicos, vamos colocar mais nos braços. E aí a gente vai aumentando a velocidade assim por diante. E aí a gente vai aumentando a velocidade assim por diante. E aí, vamos ficar mais básico, vamos colocar mais nos braços. E aí quando vocês tiverem a parte dos braços bem definida, bem precisa, vocês podem adicionar. As pernas também mais básicos são esses que eu ensinei lá no aquecimento, eu mostrei como se faz. Ok? Então vamos dar continuidade aqui. Esse movimento aqui se chama Lotus. E ele é bem comum. A sua mão vai fazer um 8, cada uma delas, ó. Essa daqui vai fazer um 8. Essa daqui também vai fazer um 8. E aí as duas juntas formam o Lotus. Esse é um pouco mais complexo. Mas é tudo questão de treino. Se você treinar, você consegue fazer tranquilamente. Todos os movimentos que eu passei, eu passei devagar. E o certo, que é o... Não certo, mas comum. Que é a forma rápida de executar. Mas você pode fazer devagar. E aí você vai treinando a aumentar a velocidade. Ok? Vou passar pra vocês mais um movimento. É o quinto, se eu não me engano, que nós vamos usar ele na coreografia também. Ele é o seguinte. Eu passei aqui, né? Esse. Passei esse alternando. E esse que eu vou passar agora é um pouco mais complexo. Vou fazer com o braço só pra vocês entenderem. Ele pega aqui atrás, pega na frente. Aí ele desce. Ó. Bate atrás, bate à frente. O cotovelo vai vir pra frente. Pra você entender melhor o movimento aqui da mão, vamos fazer uma parada. Bateu, bateu, paradinha seu cotovelo vem aqui e aí sua mão desce. Ó. Agora, pra vocês entenderem melhor, esse giro da mão, né? Passei aqui o cotovelo, vem pra frente e desce. E a mão faz um semicírculo. Ó. Gira a mão, toque, gira a mão, desce. A outra mão é agora a mesma coisa, bate atrás, bate na frente, porque o pelo vem pra frente e a mão desce. Vou ensinar pra vocês mais um passo que nós vamos usar na coreografia. Esse passo é um pouco complexo também, na verdade os passos do Epping são passos um pouco mais difíceis. Mas se você treinar bastante, começar devagar, depois ir acelerando, eu tenho certeza que você consegue pegar. Vamos começar então, esse daqui é assim ó, ele vai sair daqui de cima. Vai rodar, vai bater atrás, bater na frente e descer de novo. Ó, roda, trás, frente, desce, roda, trás, frente, desce, roda, trás, frente. Rápido ele vai ser assim. Na verdade eu tô fazendo primeiro só com o braço e eu já mostro pra vocês o que o outro braço vai fazer, né? Treina bastante esse movimento aqui pra depois você encaixar o outro. Que é assim, ele só vai rodar na verdade. Bem rápido pra vocês verem como que fica. Devagar, bate, desce, roda, bate, bate, desce, roda. Coloca o vídeo em câmera lenta, repete várias vezes e treina até você pegar esse movimento, ok? Vou começar a passar pra vocês a coreografia. Eu tentei fazer algo não muito difícil, né? Vou utilizar a maioria, praticamente todos esses passos que eu ensinei pra vocês. E como o tempo aqui é curto, eu não vou conseguir repetir muitas vezes. Mas é só voltar o vídeo, assistir de novo, coloca em câmera lenta que eu tenho certeza que você vai conseguir. Ó, eu passei pra vocês aqui esse movimento, né? No começo, só que a gente vai modificar ele um pouco. Vamos fazer da seguinte forma. Vamos ver se os dois abrindo. Vai ser um abrindo e o outro fechando. Então vai começar assim. Um, dois. E é rápido, tá? Vou passar devagar e depois eu mostro pra vocês a velocidade certa. Um, dois. Aí aqui você fecha. E vai fazer aquele que eu ensinei também na cabeça. Então vai ser pá, pá, pá. Pá, pá, pá. E aí depois alterna. O mesmo movimento com os braços alternados, tá? Então fica da seguinte forma. Pá, 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 pá. Entendeu? Na música vocês vão entender o tempo. Mas ele é bem rápido. Vamos até ir na música pra vocês verem no tempo. Ó, no começo, antes desse, vão ser feitas quatro poses, tá? É bem rapidinho. Você escolhe aí alguma pose impactante. E eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar na música. Tão, tá? 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 Deu pra entender mais ou menos? A coreografia vai começar bem na hora que começa a batida na música, tá? Então repetindo. Pá, pá, pá. Pá, 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 pá. Aí troca. Alterna e depois desse vai sair aquele passo que eu ensino pra vocês também. E aqui ó, roda, bate, 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 roda. Ok? Vamos fazer agora como esse. Vai começar o seguinte. Pá, pá, pá. Pá, 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 pá. Alternou. E aqui vai fazer aquele que eu ensinei pra vocês duas vezes, tá? E vai sair aqui ó. Aqui. Vai sair aqui. Aí eu aqui fez... Fez os dois então. E aqui quando terminar o segundo aqui em cima, você vai juntar e fazer o locus que eu ensinei. Essa parte que vai pegar na voz. De seguinte forma. De seguinte forma. E aí E aí E aí E aí E aí Entendeu? Esse daqui é esse daqui. Você vai pegar uma mão embaixo e outra em cima, que é atrás. Ela vai subir e descer. Eu mostrei pra vocês, né, como que faz esse. E agora a gente vai usar ele nessa parte. Fez o lótus, fez o lótus. E aí vai sair aqui uma pra baixo, a outra atrás. Desse jeito aqui, tá? Se encontra aqui e troca. Contra, troca. Contra, troca. Tchau. 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 necessários, tá? Eu tô passando rápido aqui, mas vai pegando passo a passo. Fiz aqui e aí depois a gente vai fazer esse movimento aqui. Não passei ele, vou ensinar agora. Ele é um pouco complexo também, mas se você treinar, você consegue. Ó, o seguinte, os dois braços aqui na frente, esse dobrado, esse esticado. O que tá dobrado desce e o pé esticado, dobra. Tá assim, faz assim. Tá assim, faz assim. Dobrado, desce, esticado, dobra. Então fez um, dois. O que tá aqui embaixo, sobe e o que tá aqui, o que tá aqui embaixo, sobe e o que tá aqui, só desce o cotovelo. Entendeu? Então tá aqui, desce o cotovelo e o outro sobe. Junto, tá? Tá aqui, subiu. Depois daqui de cima, o que tá dobrado, sobe e o que tá em cima, desce. Fica da seguinte forma. Você consegue. Ó, o seguinte, os dois braços aqui na frente, esse dobrado, esse esticado. O que tá dobrado desce e o pé esticado, dobra. Tá assim, faz assim. Tá assim, faz assim. Dobrado, desce, esticado, dobra. Então fez um, dois. O que tá aqui embaixo, sobe e o que tá aqui, o que tá aqui embaixo, sobe e o que tá aqui, só desce o cotovelo. Entendeu? Então tá aqui, desce o cotovelo e o outro sobe. Junto, tá? Tá aqui, subiu. Depois daqui de cima, o que tá dobrado, sobe e o que tá em cima, desce. Fica da seguinte forma. Um, dois, três e quatro. Aí repete. Cinco, seis, sete, oito. Na verdade a gente não vai completar até o oito, eu só demonstrei pra vocês como que dá continuidade. Como que dá continuidade. Então repetindo mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais uma vez. Coloque em câmera lenta se você ainda não pegou. Ok, até aí. Terminou aqui, a gente vai fazer uma troca aqui na mão, tá? O seguinte, estica aqui, um braço dobra e o outro estica, ó. Dessa forma aqui. Então, bateu aqui, um, dois, três e quatro. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Bateu. Pá, 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 pá. Depois que bateu, você vai fazer de novo aqui. Cruzar o braço e vir pra trás. E aí vai bater do outro lado. Esse não é tão rápido, tá? Esse é mais rápido, esse tem um tempinho. que eu vou mostrar pra vocês. E aí E aí Amém. 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 Deu pra entender? Vou passar pra frente. Terminou aqui? Tem um tempinho livre. Você pode dar uma dançadinha, pode se posicionar pra você se preparar, porque vamos repetir a sequência de novo, só que agora mais rápido. Ok? Então, se você ainda não pegou, volta a parte que você ainda não conseguiu pegar, faz de volta, porque agora vamos só repetir. Beleza? Então, vamos lá do começo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL